Olha pro céu meu amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele balão muito em cor, que lá no céu vai sumindo Olha pro céu meu amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele balão muito em cor, que lá no céu vai sumindo Foi uma noite igual a esta, que tu me deste o coração O céu estava assim em festa, porque era noite de São João Havia balões no ar, chote baião no salão E no terreiro o teu olhar, que encerrou meu coração Olha pro céu meu amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele balão muito em cor, que lá no céu vai sumindo Olha pro céu meu amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele balão muito em cor, que lá no céu vai sumindo Olha pro céu meu amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele balão muito em cor, que lá no céu vai sumindo Olha pra aquele balão muito em cor, que lá no céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta, que tu me deste o coração O céu estava assim em cor, que lá no céu vai sumindo O céu estava assim em festa, porque era noite de São João Havia balão muito em cor, que lá no céu vai sumindo Olha pro céu meu amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele balão muito em cor, que lá no céu vai sumindo Olha pro céu meu amor, vê como ele está lindo Olha pro céu meu amor, vê como ele está lindo Olha pro céu meu amor, vê como ele está lindo Olha pro céu meu amor, olha pra aquele balão muito em cor, que lá no céu vai sumindo